Eles não podem mostrar o rosto, algo que a sociedade cobra a cada reportagem que tem eles como protagonistas. Mas a justiça proíbe por terem apenas 16 anos de idade. Porém, eles já são velhos conhecidos da polícia militar, cometendo diversos assaltos em Piripiri e sempre sendo recapturados. Só em 15 dias eles já foram pegos e trago aqui para o distrito, cerca de umas 3 vezes. E todas com vítimas reconhecendo, eles com objetos de furto, de assalto. E a gente continua nisso, a gente está fazendo a nossa parte, a gente está trazendo eles para cá. Como o nosso comandante já falou, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. E vamos continuar e enquanto a gente tiver forças para continuar fazendo o nosso serviço, a gente vai fazer. Força Tática, Moto Atalhamento, POG, todo mundo agindo integrado para continuar fazendo nossa operação. Na delegacia, uma vítima chega e reconhece. Armados e com ameaças, eles tomaram o celular e o dinheiro dela. E agora os vê apreendidos. A gente tem sempre que contar com o apoio da população. A gente sem informação, a gente não é nada. E quanto mais pessoas vierem reconhecer, vierem denunciar os seus objetos que foram roubados, para reconhecê-los, tem que ajudar a gente. Quanto mais tempo eles demorarem aqui, melhor para a gente, melhor para a população. A dupla foi encontrada próximo a uma quadra do bairro Caixa d'Água. Eles empreenderam fuga no mato, dificultando o trabalho dos policiais, mas não conseguindo escapar. Quando ia chegando a viatura e o moto atalhamento por trás do local onde a gente estava, eles correram, um deles correu no caso. E a gente foi, eu corri atrás dele nos matos e consegui capturar ele. E com isso a gente tem algumas escoriações. E aí E aí E aí E aí E aí